Seis horas, dois minutos da manhã, em São Paulo, chega a sete o número de presos por suspeita de incêndios criminosos. Quem está acompanhando esse assunto do fogo é o repórter Luiz Felipe Nunes. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a toda audiência do Pulo do Gato. A prisão foi confirmada ontem pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. O homem de 32 anos foi detido após atear fogo em uma área de mata próxima da rodovia Engenheiro Hermênio de Oliveira Penteado, em Salto, no interior. Guardas civis municipais foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio, onde um suspeito estaria colocando fogo em uma mata. No local foram vistos vários focos de queimada às margens da pista. Um homem que estava próximo dos incêndios foi abordado e confessou o crime. Com ele foi apreendido um isqueiro. Essa foi a sétima prisão no Estado desde a semana passada, por conta de incêndios criminosos em diferentes regiões do interior paulista. Na segunda-feira, três homens foram presos em Batatais, São José do Rio Preto e Jales, por causarem incêndios em vegetações das cidades. Houve outras duas prisões em Batatais no domingo e uma em São José do Rio Preto no sábado. A outra prisão foi em Guaraci, na quarta-feira da semana passada. Além dessas prisões, a Polícia Militar Ambiental aplicou mais de R$ 15 mil em multas a dois homens, em Porto Ferreira, por acender fogueiras para a limpeza da vegetação, Pedro. Obrigado, Luiz Felipe Nunes. Vamos falar de emprego agora?